Argolas, senhoras e senhores! Quatro argolas, exatamente! Um veículo vindo diretamente da terra da cerveja aqui pro Tupiniquim. É o nosso usado de hoje. Então, aperta o cinto aí, porque esse é daquele pra quem gosta de aventura, ou seja, carro premium, depois do primeiro dono, todo mundo sabe que tem lá os seus custos, mas tem também os seus louros, afinal você vai ser chamado de patrão, de chefia, de gente boa na porta do restaurante, no valet do shopping e assim por diante. Tudo isso pagando o preço de um Polo Highline. Afinal, a VIP desse carro é na casa dos seus 130 mil reais. Mas, modelos como esse aqui, que meu amigo Rafael comprou, saem na casa dos seus 115 mil reais com baixa quilometragem, exatamente. É um 2018 e ele é tão bom, tão bom, que eu acho que você devia se inscrever no canal. Porque diferente desse carro, se inscrever no canal não custa absolutamente nada pra fazer e ajuda a gente a ter mais subterfúgios para fazer esse tipo de conteúdo que a gente tanto ama. E eu falei a gente porque eu nunca tô sozinho aqui. Temos aqui o nosso Wolfgang, a nossa peça paralela do Mercado Livre. Saudações automotivas, senhoras e senhores. Apesar de ter sido chamado a peça paralela, estou muito feliz ao lado desse Moonlight Blue, a cor desse Audi A4 ambiente. Que carro lindo! E vamos aproveitar agora para a nossa clássica inexorável e mais que copiada na internet, lambi-lambi, para fazer o rolê sobre o design desse sedã. Exatamente, o design não poderia ser analisado sem o grande analista de design do Almo Automotivo, que é... Analista de design, parece aquele negócio do cartãozinho assim, que tem a empresa. Vem no crachá. Cargo, analista de design. Analista de design. Muito obrigado. Vitão, é difícil achar uma coisa feia ou um erro nesse carro de design, né? Porque, cara, que linhas perfeitas, né? Muito bem executadas. Bom, alemães desenhando e fazendo o que eles sabem fazer melhor. Um sedã. Se você pegar todas as marcas alemãs, elas têm muito essa questão da gestalt e do design, muito coeso, com aquele tom tanto quanto austero. Você vê várias marcas disso, inclusive na Porsche, que é muito emocional. Mas eu acho que a Audi é um ponto de encontro onde você tem o design muito sério, muito exato, muito milimétrico. É uma coisa difícil de explicar até para a gente colocar num outro capítulo. Vamos falar aqui dele. A gente tem essa grade característica, tá? A gente tem essa divisão aqui, na verdade... Fechada, né? Fechada. Essa parte fechada aqui, ela vem dessa barra aqui, né? Que ela era uma continuação nas gerações anteriores e depois a Audi veio com essa bocôna, eu acho que ficou muito bonito. E a gente tem os cromados colocados exatamente no lugar certo aqui na parte externa da moldura, nos frisos. As quatro argolas, tá? Que representam Porsche, Wanderer, DKW e Audi, que elas se fundiram e virou... Na verdade, acho que era Alto Únion, salvo engano. E aí se formou a Audi, porque existem as quatro argolas, ou seja, foi a fusão de quatro marcas alemãs ali na época. E a gente tem aqui também nessa parte inferior dos dois frisos aqui, nessa entrada de ar, que na verdade ela tá tampada. E olha só essa parte inferior do lipezinho aqui, como que fica bonita. e aí a gente vai subindo onde temos aqui essa pecinha que ela levanta pra fazer o esguicho. Exato, porque aqui tem um farol de xenon, meu caro Vitão. Olha que farol lindo. Farol com xenon tem que ter um lavador aqui. Se eu não me engano, a legislação em algum lugar, deixa aí nos comentários quem é cabeção das normas aí, certo? Mas a gente tem aqui um farol muito bonito com esse carinha aqui, né? Que dá um olhar pra ele mais mal aqui, essa quebradinha aqui. E um projetor e essa linha na semiótica ela continua, ela vem aqui, ela vai entrar aqui no conjunto óptico e aquele vinco que vem da lateral, ele vem pra parte superior do capô, ele dá a volta no carro inteiro e aqui a gente tem dois vincos, né? A gente tem um mais externo que ele vem ali da coluna A do parabrisa e um outro menor dando um offset aqui que ele junta com essa parte da grade. Não tem nenhuma linha perdida. Tudo tem conexão, né? Então quando eu tava falando daquilo de ser muito milimétrico, o design da Audi é tudo assim, todas as linhas elas se encaixam perfeitamente, elas têm um porquê. Posso falar uma que eu gosto muito? Eu curto isso aqui que você falou, tá vendo? Vem esse vinco e isso aqui é a abertura do capô, isso aqui é o gap do capô. Você praticamente não vê o gap do capô porque esse vinco vem aqui e junta aqui com o rebaixinho que tem e vai morrer ali no farol. Ou seja, o carro parece um shape de um concept car, vamos dizer assim. E detalhe, você percebe que em relação à maioria dos carros que a gente vê hoje em dia, inclusive aqui no Alma, os gaps são menores. Sim. A Audi ela consegue fazer isso e você fazer um gap menor entre as peças não é tarefa fácil. Exatamente, meu caro Vitão. outra coisa linda é a roda deste automóvel, certo? São rodas aqui de cinco garras, vamos chamar assim, né? E nós temos aqui pneus de qual medida, meu caro Vitão? Um 245-40 no aro 18 que roda maravilhosa e um detalhe, o centro dela é mais aprofundado em relação ao restante da roda. Então você tem uma profundidade. Exatamente, você tem uma volumetria mais bacana, né? Exatamente. Esse retrovisorzinho aqui não é original do carro, o nosso amigo Rafael colocou aqui, que esse retrovisor são das versões esportivas, que é esse prateadinho aqui. Muito bom gosto. Também gosto bastante porque combina com as rodas. Combina com o prata das rodas. Temos aqui na moldura do DL um cromado, afinal é um sedã elegante, ele pode ter isso? Só que não é um cromado estralado. Não é aquele cromado... Ele é fosco, né? Ele tem um... Um acetinado. Acetinado. Ele tem o brilho na medida certa. Exatamente. E meu caro Vitão, passando aqui para a parte traseira, a Audi faz traseiras de sedã como ninguém. Eu vou falar o que eu mais gosto. Essa bundinha aqui, que vem aqui e faz um arrebitadinho, tá vendo? Eu não gosto de sedã que o cara vem aqui e cai assim, sabe? É meio desanimado. É porque você já tem a queda do teto da coluna C. Se você faz outra queda, você não dá equilíbrio. Você mantém duas linguagens parecidas, isso não atenua. Se você dá a levantada aqui, faz uma harmonia. Exatamente. Com a inclinação da C. Temos as argolas A4, pois se trata do sedã, de entrada, né? Da marca. TFSI, porque é o motor EA888, a gente vai falar daí daqui a pouco. E tem mais uma barra cromada aqui, ó Vitão, para dar um refino aqui e uma ponteira sincera. Você sabe uma coisa que é interessante analisar, né? Porque a Audi, BMW, Mercedes, as três alemãs ali concorrendo em vários segmentos, isso aqui não ia ser diferente. A BMW, ela tem o costume na transição, né? Da lanterna traseira. Da que está aqui na lateral, para a que está na tampa, ela faz menor. A Audi, não. A Audi, ela faz uma continuidade. Ela tem um desenho que vem junto aqui, né? Normalmente a BMW, aquela tem uma quebra, essa da tampa, ela é menor. É uma característica. E aqui não. Ela mantém. É um detalhe de diferença, de linguagem das duas marcas. E é o que você comentou, né? São duas ponteiras, muito bonitas. É verdade, são as duas ponteiras. Eu errei. Não, mas é que ela estava no ângulo que você estava, não dava para ver. Outra coisa que é interessante, né? Quando você vê aqui, ele tem um arredondado muito bacana, né? Até visto de cima, o carro tem várias camadas muito bem desenhadas. Gostaria de ver esse carro de cima. Ó, essa linha que ela vem em toda a parte do teto, esse vinco, né? Ele vem aqui certinho. E vem até aqui, cara. É assim, são detalhes que a gente está acostumado à execução disso aqui. É um negócio fácil de fazer. E, meu caro Vitão, por muita confiança ou falta de juízo, temos a chave da criança aqui, ó, as argolitas. E uma das coisas que você pode fazer na chave é abrir o porta-malas. Ele dá aquele pulinho, como um bom carro alemão deve ser, e você não precisa ir ficar puxando. Temos aqui o triângulo das bermudas muito bem acabadinho, tudo muito bem forrado. Você percebeu o cheiro. O cheirinho bem feito de carro alemão, você gostou, né? Aqui, ó, Vitão, tem também uma portinhola para você fazer manutenção das lanternas, certo? Você tem o pescoço... Desculpa. Você tem o pescoço de ganso e ele se esconde nessa parte aqui, ou seja, ele não vai atrapalhar caso você coloque uma bagagem e ele ficar cotovelando na sua mochila, na sua mala. Temos aqui, ó, Vitão, também uma parte aqui, com uma tomadinha 12 volts. Aqui a tomadinha 12 volts, Vitão, é para você ligar uma panela de chucrute. Ô, produção, tem panela de chucrute? Eu acho que não. Vitão, pegou uma... Panela de chucrute. É, panela de chucrute, alemão, as argolas aqui, certo? Cara, é o manual. O manual, que ele encaixa aqui, ó, nessa redinha, muito bem executada. E aqui você também tem uma outra portinhola ali, ó, para fazer. Lembra disso aqui do slogan deles? O quê? Vos puxos técnicos. É, não sei, porque eu não sei ler em alemão. O que significa isso? Deixem nos comentários. E aí, Vitão, temos duas coisas interessantes aqui. Um porta-malas de quantos litros? 480 litros. Além do excelente acabamento, ele vai levantar aqui, a gente tem um step temporário. Exato. O step temporário e a bateria está aqui embaixo, tá? Isso é uma coisa muito comum de sedãs alemães, colocar a bateria aqui na parte de trás, que é bom para vida útil da bateria. Ou seja, ela não está pegando aquele calor do motor. Aqui ela está mais bem protegida, vai durar mais tempo. Tem aqui, ó, o ganchinho, para você deixar, pode soltar. Olha que coisa legal. Tá vendo? A Mercedes também faz isso e você dobra ele aqui e coloca no lugar e lá atrás, ó, puxa lá. É uma tarefa difícil para a Mercedes com esse carro, hein? Ó, o senhor que é uma pessoa mais comprida. Muito obrigado. Puxa aí. E aqui temos o macaco. Tem o macaco, tem um kit de ferramenta completinho, tá vendo? Tudo muito bem assim. Não vou me tirar aqui porque eu vou fazer bagunça no carro do Rafa, mas tem todas as ferramentas que você pode precisar. Etiquetinha, Borges. Você gostou, né? Foi o Borges que fez esse aí. Bom, meu cara, Vitão. Rapaz, que porta-malas bem acabado. Típico de um sedão médio, hein? Vamos lá pra frente falar o que canta debaixo do capô porque você vai gostar. Aí, aí. Vitão, na Alemanha tem muito mestre cervejeiro. Você é o mestre caposeiro aqui no Brasil. Ó, ó. Braços pantográficos, muito obrigado. Essa dupla que me ajudou a abrir esse enorme e belíssimo capô que temos com a manta acústica e esconde o coração do carro. Um motor longitudinal, quatro cilindros, o famoso EA888, esse 2.0 turbo compressor que rende 190 cavalos em 4.000 RPM. E o torque de 32,6 kg a força só em 1.450 RPM. A rotação bem baixa, rondeiros tendo espasmos nesse momento. Engraçadinho, né? Todos é graça, né? São 4.200 RPM a potência dele máxima, mas ó, deve vir um torque embaixo aqui bem interessante que a gente vai testar daqui a pouco aqui na nossa estrada. E, meu caro Vitão, esse motor tem acionamento por corrente de comando que vai ser uma coisa boa ao longo prazo aí da sua manutenção, né? Afinal, é uma coisa mais perene, vamos dizer assim, no uso do motor. É bonito. Gostou, né? E dá uma levantadinha nessa capinha aqui, ó. Todo mundo que tem... Com licença, ao proprietário. Eu vou passar atrás aqui, ó, pra mostrar. Esse carro tem injeção indireta e direta, porque ele tem quatro bicos injetores. Ele tem aqui em cima e ele tem ali embaixo. Ou seja, ele vai brincar aí com os bicos injetores pra injetar da melhor forma, tanto mais próximo do cilindro quanto mais próximo ali do coletor. Quem manja de técnica sabe o que eu tô falando. Eu não manjo e eu tô falando porque eu conheço muito pouquinho, tá? Temos aqui o módulo, né? Até o proprietário comentou com a gente que falta uma capa, né? Parece que todos esses carros veio sem a capa, mas tem uma capinha que você coloca aqui. Destaque pra construção do motor e de toda a estrutura do carro que é muito bem executado, tudo muito bem pintadinho. Temos aqui, ó, dois ganchos na hora que você fecha, né? Pra você ter um fechamento melhor do capô. Enfim, é aquele motor que dá gosto de ver, né, Vitão? É, o motor de um carro pra quem gosta de carro como o próprio proprietário falou num texto que ele escreveu. Aliás, escreve muito bem. Parabéns pra ele. E que alegria a gente ver também essas detalhes, né? Eu gosto de bizoiar. Chassi começando com W, então isso significa que é feito realmente na terra do chucrute e da boa cerveja. Exato. E eu vou te falar mais uma coisa curiosa. Temos aqui também fácil acesso a um filtro de ar aqui nessa caixa de coleta e aqui tá o positivo da bateria, né? Como a bateria tá lá atrás, ela tem aqui um ramal pra você ter acesso ao positivo caso você precise fazer a famosa chupeta, meu caro Vitão. É o lado mais otimista do capô. Nossa! Tá baixo do capô. Então vamos ser otimistas, meu caro Vitão, e vamos lá pro banco de trás ver como ficam animais de semi-grande porte. Antes de entrar, meu caro Vitor, vou mostrar algumas coisas bem bacanas. Temos aqui em todas as portas o sensor de abertura e fechamento. Isso aqui é bem legal, normalmente só tem na porta do motorista ou no motorista e no passageiro. E olha que bacana o ângulo que a maçaneta abre. Por quê? Como ele é um carro mais baixo, quando você tá aqui em cima, ele tem a virada do seu pulso. Se fosse um Q5, um Q3, ele já viria só de frente. E um detalhe de cuidado, o primeiro dono colocou aqui aquela proteção aqui pra você não tomar portadas ou caso encoste ali em alguma coisa. Mas, vamos lá pra dentro, aqui da parte traseira, e vamos consultar o Vitão, que ele é o grande conhecedor de portas de toda a Alemanha. Muito obrigado. Com certeza não sou, mas agradeço o elogio. A gente tem essa parte superior no soft touch e uma textura que ela imita, né, o couro. Ela imita, na verdade, a textura da pele humana. Chique, hein? Muito bom. E a gente também tem um soft touch nessa parte intermediária, só que é uma textura um pouquinho diferente, é mais fofinho. E a gente tem essa moldura, cara, não dá pra passar a textura pelo vídeo. Ela é perfuradinha, né? Mas ela, bom, a execução, a qualidade, não tem nem o que falar. Tem o Twitter aqui acompanhando. E aí a gente tem essa parte mais clara com empenhadura e o apoio de braço na cor clara, também num couro sintético com soft touch. toda essa parte aqui finalizando, né, soft touch, alto-falante e a gente tem um porta-objetos aqui, tudo acompanhando uma linha bem mais bonita. E é legal que a gente vê aqui na abertura o detalhe do azul, como é bonito dependendo da incidência de luz, como ele faz um nuance, cara. É muito, muito, muito bonito. E a gente vem aqui pra um banco de couro que ele tem essa parte lateral que também é no couro, tá? Ele continua até essa parte da porta, ele é num cinza claro, ele tem esses pês-pontos, obviamente a gente tem os encostos de cabeça com regulagem pros três ocupantes, tal qual o cinto de três pontos. Ih, meu caro Vitor, gozado como esse tipo de carro, parece que foi feito pra você andar com duas pessoas atrás. Olha como é, ele tem um côncavo aqui, senta aí pra você ver. Não, e detalhe, você encaixa muito bem. Olha isso aqui, ó, como você tem um rebaixo do assoalho em relação a essa parte de abertura da porta, que você já vai ver que a posição mesmo em que as pessoas vão ficar aqui no carro é uma posição de centro de gravidade bem mais baixo, claro, como um sedã médio, e já vale dizer, são dois metros e oitenta e dois entre-eixos. Cara, é muito grande. Tem carro que não tem dois metros e oitenta e dois, meu caro Vitor. Vê médio que não tem isso. Exatamente. E aqui, ó, Vitônicos, temos aqui PQP, ganchinho pra você pendurar a sua sacola do quê? O que um alemão pendura uma sacola do quê? De chucrute também, vamos lá. Ele pode pendurar aquele chapéu. Pode ser, aquele chapéu alemão, exato. Temos aqui, ó, lampadinhas de leitura, essas aqui são clicadas, tá vendo, ó, pra você clicar aqui. Eu prefiro o botão do meu estante. É, eu gosto dos dois, né? É que eu sou da era do botão, né? É, você é do botão. Mas, ó, você tem 1,80m, Vitão, cara, tem um palmo fechado aqui, ó, baita espaço, legal, muito pela, por quão baixo é o banco. Tem aqui, ó, o porta-gibi, não sei o que se lê na Alemanha, tá? É, se você, às vezes, usar colocando um objeto no ar por muito tempo, vai começar a esgarçar. Você pega alguns carros usados que tem a redinha, às vezes está já mais esgarçado e aqui está bem inteiro, bem bonitinho, seguindo a cor. E olha só, toda essa parte, pessoal, ela é num plástico rígido e ela tem, é... Um encaixe aqui para as pernas, né? Como se fosse, né? Ela tem uma estrutura e aí essa parte superior já você tem toda no couro com pêssego ponto e novamente uma parte plástica aqui, né? No rebaixo da parte do encosto de cabeça, você vê a qualidade de construção do carro nos mínimos detalhes, né? A robustez, né, meu caro? A robustez. E a gente está encaixado, talvez no vídeo a gente não dê para perceber tanto, mas ele tem uma inclinação maior em relação à média dos carros do assento. Exato. O assento é mais inclinado, então você fica já mais encaixado. Acomoda melhor esse fundo aqui da perna. Exatamente. Mas eu vou te falar que um calcanhar de Aquiles do carro aqui atrás está ok para a gente. Eu tenho 1,73m, o Vitão tem 1,80m. Uma pessoa maior pode sofrer um pouco aqui com a distância, tá? E aqui você tem um verdadeiro pico do Aconcagua, meu caro Vitor. Tem mais de um palmo de altura. É porque existem versões 4, né? Para quem não sabe, 4 com 2Ts é a linha de tração, são as versões com tração nas 4 rodas da Audi. Exatamente. Então você precisa ter aqui para passar o eixo. Então aqui, cara, eu vou te falar, é um carro que vai bem em duas pessoas, a terceira vai bem desconfortável, tá? Temos aqui, ó, uma tomadinha 12 volts para você ligar aqui uma pipoqueira, por exemplo, tá? Pipoqueira. Uma pipoqueira. Para quê? Para o Hans. O Hans. Assistir, fazer o reprise vendo o 7x1 quando a Alemanha foi campeã em 2014. Meu Deus do céu. Foi um bem feito para o Brasil. E aqui, meu caro Vitor, temos um porta-treco que eu não colocaria muito treco porque vai sair voando. Vai sair voando. Falta aqui uma saída de ar, galera. para um carro desse nível. Mas, enfim, salvo isso que a gente considera um pouco pela idade no carro 2018, é um carro primoroso aqui atrás de acabamento e muito confortável, mas lá na frente tem coisas legais. Certo, meu caro Vitão? Bora? Muito legais. Muitas coisas legais. Vamos adentrar nosso querido A4, Vitão. Eu já tenho um item de conforto aqui para um carro desse preço, hein? Banco elétrico aqui para o motorista com ajuste de lombar. Para quem tem mais de 30 anos, isso vai ser muito bom. E o que você tem aí, meu caro Vitônico? Você tem ajustes mecânicos e seta de lombar que é elétrico e tem o prolongador de pernas? Não. O prolongador de encosto para você que é mais pernudo ou menos pernudo. Ou menos pernudo, fica mais confortável, principalmente em viagens longas ou caso você pegue trânsito. Muitas pessoas estão acostumadas a pegar um pouco de trânsito, os mesmos acabamentos na porta dianteira. obviamente a gente tem um porta-objetos maior, uma soleira num aço escovado muito bonita e aproveitando a iluminação ambiente, filma ali. Olha o espaço que ocupa a caixa de câmbio que vem ali do motor longitudinal. Exatamente. Eu já me sinto aqui num cockpit mais apertado e olha só que ergonomia. A gente tem as abas laterais do banco aqui com aquele assento mais inclinado igual a gente tem nos bancos traseiros. Audi sendo Audi no design. Olha essa linha aqui. Dá uma paz, né? De espírito. Tudo é contínuo, né? Tudo é correto. É o mesmo tamanho que a gente tem na moldura aqui. Ele vem certinho, junta. Cara, é um detalhe muito bonito. É uma textura muito louca isso aqui, cara. É assim, a qualidade de acabamento nos detalhes. A gente tem aqui um soft touch aquela linha que ela vem ali fazendo a curva ela pega nessa parte da lateral e a gente tem toda uma linha horizontal pegando os frisos das saídas de ar-condicionado as centrais e essa lateral do passageiro. A gente tem um friso cromado na parte superior o que é legal que você vê que nos carros alemães na maioria deles, né? A gente fala assim de Audi, BMW, Mercedes que nesse segmento são os principais que a gente está falando eles mantêm uma linha horizontal contínua e isso além de ser característico amplia a percepção de um espaço maior do carro. Cara, que carro maravilhoso. Que carro bem desenhado, né meu caro Vitão? E vamos lá, eu dei partida aqui pelo botão, né? Que a chave é de proximidade e vamos falar um pouquinho aqui dessa central multimídia que ela não é touchscreen, tá? A galera está acostumada com o touchscreen na vida. Eu não dou a mínima. Você mexe aqui por este botãozinho aqui que você consegue por exemplo acessar a parte do mapa ele tem um mapa que era uma parceria com o Google depois essa parceria não existiu mais mas você tem uma espécie de um Google Maps você pode colocar um chip aqui ou rotear a internet seu celular que ele vai usar como um Google Maps que vai ter trânsito vai ter os alertas tudo bonitinho aí você tem aqui atalhos para a parte de rádio para a parte de mídia também a parte de conectar o Bluetooth e você consegue conectar um Android Auto ou um Apple CarPlay com fio ele tem um tamanho ok não é muito grande mas eu acho que é bem satisfatório aqui para um carro dessa idade a gente tem um ar-condicionado aqui que você regula a temperatura com o modo automático botão aqui físico para ventilador e aqui também para o posicionamento é um painel aqui muito elegante é dual zone meu caro Vitonicus eu não achei a outra zona então aqui pelo que eu estou vendo é para você regular a parte da posição do vento aqui a temperatura então pelo que eu entendi é uma zona só mas enfim deixa aí nos comentários aqui a gente tem o Drive Select que são os modos de condução que é o Efficiency o Comfort o Alto o Dynamic e o Individual o Individual tem um maisinho ali que você vai poder regular o que você quiser certo eu colocaria aqui no Dynamic aqui meu caro Vitão tem uma série de botões bem legais e ó o Vitão estava comentando essa tipografia que a Audi usa em vários lugares inclusive eu acho que é a tipografia da Audi mesmo do escrito Audi é muito característico até nos mínimos detalhes você tem uma identificação com a marca exatamente e aí você clica aqui e tem algumas formas de você regular o carro você tem o Efficiency você tem o Comfort você tem o Alto o Dynamic e o Manual no Manual você clica aqui ele tem lá duas opções a parte de motor e engrenagem e da parte de direção Alto, Comfort você regula aí como você bem preferir temos a parte que você pode desligar eu acho que isso aqui é o Start Stop tenho quase certeza já deve estar com o problema da questão da lei de emissões com esse carro aqui você pode desligar o controle de estabilidade e aqui você pode ligar e desligar a parte dos sensores tem sensor dianteiro traseiro e tem aquela câmera legal conforme você vira o volante ele fala qual a projeção que o carro vai tomar certo? desligou aqui você também pode desligar a tela sei lá está cansado está na estrada está com essa luz na cara você quer tirar temos aqui uma USB uma tomada 12 volts está vendo? para você ligar ali a sua máquina de fazer arroz o botão Start Stop e aqui Vitão tem dois porta-copos bem legais que tem um carinha aqui está vendo? para você colocar a garrafinha e segurar e aqui Vitônicos tem esse seletor que é o que você usa é legal que você até apoia aqui aí você tem esses atalhos tem a parte de menu tem o voltar lá no menu você tem essa grafia a resolução da tela é muito boa é bem bonitinha legal que assim pode ser um achismo meu mas parece que a Audi tem um tom de vermelho muito específico dela parece que é o vermelho um vermelho com pingo de laranja não sei também Vitão isso aqui é um touchpad está vendo? se você entrar dentro do lugar onde você escreve o endereço você vai poder descrever aqui certo? é uma coisa mais antiga na coisa mas beleza aqui meu caro Vitão temos câmbio o parking ele é um botãozinho aqui também que você tem ou você vem para o lado aqui ele é um seletor está vendo? você não coloca em posições aí apertou aqui ele foi para o parque e tem um botãozinho aqui para você colocar no drive é tudo é muito gostoso de apertar o barulho do botão temos aqui um auto hold que bonitinho e aqui a linha vem certinha é foi o Hans que desenhou direito caramba temos detalhes aqui tem o volume do rádio certo? e também para você apertar para o lado e trocar de música trocar de coisa um porta balas garoto cabe direitinho a bala garoto eu acho que não foi a bala garoto ou o que você quiser colocar eu acredito que o Hans pensou na chave mas pode ser balas garoto pode ser bala garoto entendeu? não tem problema não tem problema deixa a chave aqui e põe a bala garoto aqui tem aquela textura aqui aqui tem um porta treco que tem uma saída auxiliar e uma tomada USB A certo e aqui você pode pôr um encostinho de braço não sei de boa cara eu acho esse volante muito lindo Vitão tem um couro muito macio uma empunhadura muito bacana ele é meio ele é magro no que diz respeito nos furos é mais esportivo eu gosto demais é um volante de três raios muito bem executado exatamente e aí temos aqui as argolas e aqui tem um atalho para navegação um atalho que você pode colocar o que você quiser volume passar aqui também as faixas e aqui tem uma tecla bem legal que é a tecla view porque você tem aqui alguns modos ali no miolo por exemplo esse aqui que são as questões do computador de bordo você tem aqui a parte de som a parte de celular de indicação e aqui o mapa se você clicar na view você tem um mapa maiorzão olha que legal eu conta giros e o velocímetro vai ficar menorzinho e tem também nas outras coisas aqui você também pode ter um computador de bordo mais grandão é um TFT muito bonito né Vitão é maravilhoso e é legal como a moldura externa ela acompanha a curvatura do que a gente tem de resolução e essa parte superior conforme toda a parte do painel ela é um soft touch ela faz esse esse chapéu esse chapéuzinho muito bonito não é porque é digital que você precisa botar um tablet né Vitão dá pra fazer um painel bonito digital né é o que eu falo exatamente ele tem uma uma personalidade diferente do que a gente tá acostumado hoje que é meio que um celular deitado jogado de qualquer jeito a gente entende questões de produção etc mas eu acho que só até esse ponto sem andar no carro a gente já vê que tem muita alma automotiva exato temos aqui pedal shifts certo tem acionamento dos limpadores aqui a parte da setinha pra você ligar e aqui o piloto automático é o picolé pendurado aqui e você tem também a regulação facinho você consegue regular a claridade do painel isso me agrada demais e uma manoplinha aqui bem que lembra um Volkswagen né a Volkswagen tem muito essa manoplinha aqui desse jeito tem o farol de neblina que ele é dentro do farol não tem um farol lá embaixo ele faz o neblina lá dentro e o neblina traseiro que você só deve usar quando tiver neblina certo e temos um outro botãozinho aqui ó provavelmente que é pra zerar as quilometragens ali do trip A do trip B tá vendo aqui Vitão temos belas pedaleiras de inox e o encosto descanso de pé aqui também ó no inox tá vendo tudo muito bacana freio grandão tem aqui pra você abrir o porta-malas e ó regulagem dos retrovisores e lampadinha pra todo mundo ó o laranjinha que o Vitão falou aparecendo aqui ó que bonitinho vermelho e meio laranja e um outro botão aqui pra você abrir e fechar as portas gozada né esse botão esse botão essas posições lembra muito um Volkswagen né tá no mesmo lugar assim ele denuncia ali o irmão dele temos aqui a parte dois pelinhos pra você arrumar a sua careca com um ledzinho bem bonitinho aqui o retrovisor é borderless é uma piscina de borne infinita meu caro Vitor é uma não tem borda não tem limite né exatamente ele é sem limites ele é sem limites e aqui nós temos lampadinha de leitura que inclusive você pode apertar e segurar ó se você apertar e segurar ele vai vamos lá eu vou conseguir ó o Vitão conseguiu ó ele dimerizou a luz tá vendo tá vendo exato e aqui regulagem lá se você quer que as luzes acendam quando as portas abrirem enfim muito bom gosto tudo isso daqui que carro bem desenhado hein Vitão pelo amor de Deus muitíssimo bem desenhado só que tem uma questão eu sei isso que é andar ele está parado carro parado não conta a história então bora andar de A4 bora Vitão a gente ainda não tinha dirigido o carro tá quando a gente pega carro usado é a gente está tendo as percepções aqui na hora porque a gente não dá uma volta antes com o carro e eu sentei aqui regulei banco regulei volante regulei os retrovisores inclusive tem uma aqui que eu preciso dar uma arrumadinha que ainda não ficou muito bom a regulagem e eu estou me perguntando por que é que as pessoas compram SUVs tudo bem eles são mais altos e raspam menos mas a posição de dirigir desse carro ela é um infinito ela é o grand canyon de distância de um SUV cara minhas pernas elas estão mais esticadas eu estou com o braço perfeitamente acomodado nesse volante eu enxergo todo o painel de TFT eu tenho uma posição mais perto do solo eu sinto mais o carro só nesses primeiros metros que eu andei com ele a posição de dirigir ela beira aqui uma perfeição cara é muito muito bom é muito confortável ao mesmo tempo que você se sente conectado com o carro esse painel é demais tá muito legal já viu um negócio que eu gostei aqui tá marcando aqui nos últimos 54 km que ele andou mentira 81,5 km que ele andou 10.3 km com litro é um carro somente a gasolina a gente já sabe e o motor a gente conhece esse motor tem várias gerações utilizado em vários carros não é exatamente o motor do Jetta GLI que apareceu há pouco tempo no canal é um pouco diferente a base é a mesma mas ele teve suas evoluções tanto que o proprietário estava falando que esse é a 888 numa versão superior aqui do A4 ele tem mais de 250 cavalos que muda a turbina muda outras coisas mas cara vou te falar coisas que eu já reparo aqui a gente tem um volante muito direto isso me agrada bastante pouco que você virou aqui o carro já está apontando para onde você precisa cara está a 1500 RPM 1800 a gente não está correndo mas o pouquinho que você dá de pé aqui você sente que o carro tem força você sente que o sistema de turbo de injeção está trabalhando ali para dar força para o carro a gente tem aí quantos quilos esse carro é leve ele é um carro de 1405 quilos então a gente confere a relação peso potência de 7,39 quilos por cavalo o que é muito boa para contextualizar um carro que apareceu recentemente aqui na página o Jetta GLI a gente tem 71 quilos a menos que fica equivalente também porque a potência ela é menor então assim apesar de você ter um carro muitíssimo bem acabado e o acabamento quando ele vai ficando melhor ele vai contando obviamente no peso do carro ainda assim você tem essa relação peso potência numa taxa muito boa exatamente isso é legal isso é bem legal estou usando aqui os pedal shifts desse câmbio que é um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo a velocidade dele de engate aqui é bem interessante é uma das coisas que a dupla embreagem te proporciona apesar de ser o câmbio mais caro de você cuidar do que um câmbio automático convencional com conversor de torque o de dupla embreagem ele te proporciona que olha isso jogar 5500 RPM rapidamente ele joga lá eu joguei uma primeira marcha a 48 km por hora cara é um câmbio permissivo isso é bem legal isso me deixa contente de ver que você vai ter liberdade de usar o carro da forma com que você quiser e tem um traço aí de esportividade dentro disso faço acesso aqui aos pedal shifts e apesar de ser um carro ele é um carro bicudo ele tem um overhang dianteiro e traseiro que provavelmente isso é a parte que quem prefere um SUV se incomoda aqui porque é um carro de entre-eixos longo e de overhang dianteiro e traseiro um pouco longo são 4 metros e 72 exatamente então ele vai dar uma raspadinha no meio se você passar naquela lombada mal feita ele vai dar uma raspadinha de frente então assim dirija com mais parcimônia em locais mais que o solo não é tão bom ou ruas que não são tão tão bem feitas tipo 80% da cidade de São Paulo pelo menos 80% pelo menos pelo menos exatamente mas ó passando em lombadas bem feitas como essa que a gente vai passar aqui na frente você passa tranquilamente não raspou não aconteceu absolutamente nada vamos fazer uma curvinha aqui nós vamos entrar naquela curva que eu gosto de testar mais ali a nossa dinâmica meu caro Vitão porque carros alemães com suspensões multibraço olha lá agora o real entrou mano é impressionante como ele entra nessa curva a gente entrou com vários carros nessa curva como ele entra nessa curva e a traseira senta do jeito certo o que a gente tem aqui de suspensão Vitão? a gente tem um independente multibraço tanto na dianteira quanto na traseira para conferir aí uma dinâmica muito boa no conjunto da obra desse carro e só voltando a falar da dupla embreagem o proprietário ele estava comentando o seguinte que esse câmbio banhado a óleo ele não traz os problemas crônicos que existiam em câmbios anteriores que eram caixa seca tá então esse aqui tem uma manutenção muito mais condizente e diminuiu essas questões crônicas tá eu achei bem legal porque o proprietário ele realmente além de entusiasta ele é muito entendedor dos assuntos ele pesquisou bastante ele fez um baita de um texto que ele trouxe para a gente eu achei isso daí muito bacana como ele colocou realmente toda a experiência dele conhecimento técnico que ele já tinha para adquirir o carro isso puxa conta muito porque por mais que você também está pesquisando um carro por algum viés assim mais sentimental mas você entender cada vez mais do que você tem na garagem puxa é muito importante é importante a gente precisa tratar de um carro usado premium tá é importante você saber onde você está pisando tá a gente tem disco nas quatro rodas né Vitão ventilado na dianteira ventilado dianteira e sólido na traseira e assim cara é um pouquinho que eu consegui dar uma aceleradinha ali com todo respeito aqui o carro não é nosso mas é incrível como o alemão parece que ele faz o carro para autoban né ele faz um carro que ele se dá muito bem com a velocidade entendeu é um carro que você tem uma conexão homem-máquina muito legal muito superior do que todos os carros tá beirando ali que a gente tem em BMW entendeu tem uma pitada ali eu vou te dizer que acho que um dos carros mais legais que eu dirijo já dirigi com relação a minha máquina são os Porsches aqui você tem ali o começo disso de uma forma bem interessante e você tem uma relação com a velocidade parece que ele nasceu para andar em alta velocidade é bem impressionante eu vou encostar aqui no cantinho nosso belo sedã alemão para o Vitão assumir o volante cara que carro gostoso porque que tem tanta gente comprando esse UV pelo amor de Deus Vitônicos enquanto você vai saindo aí cara eu estava vendo aqui eu não tinha sentado desse lado ainda tem uma regulagem de altura bem legal desse banco do passageiro normalmente o banco do passageiro não tem regulagem de altura normalmente é só o banco do motorista aqui não você tem uma regulagem de altura bem generosa e você tem uma bolinha que não é aquele às vezes a regulagem do encosto aqui ela tem uma uma aletinha e aí você fica ali tentando achar o lugar aqui não aqui é uma você vai ele vai muito para trás ou muito para frente você fica igual o João Bobo entendeu tentando achar o lugar aqui não aqui é uma bolinha ela é emborrachada dá um grip legal cara eu acho que é um dos melhores bancos de passageiro que eu já sentei aqui com relação a possibilidade de regulagem isso me agrada por demais outro detalhe enquanto o Vitão tem as suas percepções é o quanto esse carro é silencioso aqui dentro cara isolamento acústico excelente é muito bom e você não escuta o que está lá fora você escuta realmente só um pouquinho do vento aqui do ar condicionado cara a posição de dirigir é muito boa é do caralho é assim o palavrão a posição dos pedais e como você está sentado nessa inclinação normal do assento apesar da regulagem que você ainda consegue fazer você traz o volante muito perto então você tem o sensorial com o carro nesse contato isso te aproxima muito mais uma experiência que aqui você vê que você tem um conforto mas você tem esportividade muito bem mesclada você tem uma experiência de um cockpit essa é a palavra que eu queria falar muito bom muito bom muito bem colocado temos aqui todos os airbags meu caro Vitão dianteiro, cortina e os laterais como manda um bom carro alemão dessa categoria eu vou falar um pouquinho de consumo você tem um carro aqui por essa tração dianteira também ele vai ser mais econômico e um motor que a gente conhece dizem que no urbano você vai chegar nos 11 km por litro e no rodoviário você vai estar nos 14 km por litro pelo que o carro te oferece eu acho bem bom tem muito carro aí hoje que não está chegando nisso e você vai ter um urbano de quase 600 km de autonomia e um rodoviário de mais de 770 km também um excelente carro para você viajar aí com a família e dar uma banda legal tem bastante porta-malas se você tem uma família aí com dois filhos por exemplo você viaja aqui numa boa se você precisar da terceira pessoa ali no meio vai sofrer um pouco o tanque tem 54 litros por isso ele confere essa autonomia legal que a gente comentou e Vitão vamos falar aonde o calo aperta que na verdade eu acho que é onde o calo não aperta que é quanto custa esse carro custa 132.654 hoje no comecinho aqui de abril que é quando a gente está gravando cara eu acho um valor absurdamente interessante para o tanto que ele lhe oferece é um carro que teve uma desbolização grande como todo sedã premium que a gente tem no Brasil e o nosso amigo Rafa pagou 115 mil nesse carro que tem 64 mil km tem um pouquinho ele pegou um pouquinho mais de 64 tem dois dias que ele está curtindo tem duas semanas que ele está curtindo esse carro e tem uma manutenção que ela é conhecida dentro das peças que são desse A888 mas ela tem a manutenção Audi que é cara que a gente sabe então assim eu acho que você não vai quem tem aí um Golf quem tem aí um Jetta GLI não vai sentir um problema tão grande na manutenção realmente quando você cai numa peça Audi que é exclusiva do A4 aí você prepara o bolso porque vai ficar caro tá mas eu penso assim o cara que está comprando um carro de 180 mil porque estou curtindo tanto que eu não consigo nem falar o cara que vai comprar um carro de 180 mil porque não compra esse aqui de 115, 120, 130 e guarda uma graninha aí para manutenção paga um IPVA mais barato e anda num belo Audi é o meu pensamento para você que tem um espírito de aventura a gente sabe que o comprador de carro usado não é o comprador de carro zero e muito menos o cara que compra um carro usado premium como esse aqui que a gente sabe que tudo pode acontecer aqui pode dar dores de cabeça pode ter contas de mecânico de 10, 20, 30 mil reais e cair os cabelos da sua cabeça certo vai ficar igual eu mas para quem tem o espírito de aventura cara eu achei isso aqui um puta custo benefício cara para você que está buscando um sedã premium que você tem aquela gordura extra num carro que você vai fazer uma manutenção preventiva para não ficar preocupado que você tem uma gordura para gastar é uma excelente pedida porque você vai ter um conforto se você estiver pegando um trânsito tá isso carro confortável quando você está no trânsito faz diferença pra caramba e também na estrada você vai querer ter ali naquela velocidade de cruzeiro aquela tranquilidade isolamento acústico eu vou só falar uma coisa tudo bem a gente não vai falar marca aqui mas eu acho que vale pontuar a película é isso o filme mesmo é isso o filme é marca é uma marca mas você vê que a qualidade é diferente é tem uma película dianteira aqui no vídeo mas você vê que tem isso é um parênteses na nossa análise do carro boas películas fazem muito bem para o interior do seu carro e para o seu conforto térmico aqui dentro inclusive isso o filme você podia patrocinar a gente manda aí pra gente que a gente vai falar do produto que é muito bom o que eu queria falar assim como meu repertório desses carros alemães premium é muito muito curto assim é mínimo mas eu acho que dá pra perceber como cada por exemplo a Audi tem uma personalidade diferente da BMW que é diferente da Mercedes por mais óbvio que pareça para quem já é conhecedor dessas três mas é óbvio que ele está falando mas é engraçado ver como nos detalhes da dinâmica da construção do carro são personalidades diferentes e esse perfil do A4 é muito legal a Audi faz um negócio muito legal eu vou fazer uma conclusão lá fora que você vai gostar pode ser? bora vamos lá que eu vou te falar sobre a minha conclusão da tria de alemã Vitão adorei sua conclusão porque ela levou a minha conclusão eu gostei de você falar ali do triângulo alemão eu vou colocar na minha opinião onde esse automóvel se encontra os Mercedes-Benz tem uma confiança absurda e uma manutenção longínqua tanto que o apelido dele é Corolla de frac mas não empolga como empolga esse carro todo mundo sabe que a Mercedes tem um que de direção ali mais pacato e tranquilo muito próprio da marca a BMW por outro lado tem ali aquele estilo mais esportivo de dirigir até mesmo em carros que não são tão esportivos assim no seu nome e eu acho que a Audi juntou duas coisas muito interessantes um carro com uma posição de dirigir um motor bastante equilibrado e um conjunto que fica difícil de você encontrar tanto no preço dele usado quanto na manutenção porque vai ter coisas comunizadas que vão ajudar o seu bolso não correr e se esconder naquela moita certo? por isso eu acho que o Audi é uma melhor opção usada do que um BMW e mais empolgante que o Mercedes-Benz ainda tem alguns casos que eu preciso dirigir para fazer a conclusão 100% em relação aos concorrentes dessa época do Audi A4 mas uma coisa não tenho dúvida que vai ficar difícil para os outros porque esse carro aqui é praticamente perfeito exatamente meu caro Vitão então deixa aí nos comentários se você também gastaria seus 115 130 140 mil reais em um Audi desse ou que outro modelo você compraria e se você tem um carro desse quer trazer aqui para a gente conhecer e fazer um vídeo desse para tentar ajudar as pessoas terem mais subterfúgios manda um e-mail para contato que é o mesmo e-mail que você também manda para fazer uma parceria aqui com a Alma Automotiva a gente falou aqui aí se o filme podia patrocinar a gente a gente põe se o filme em tudo que é canto certo? com certeza sem dúvida alguma então meu caro Vitão vamos embora vamos aproveitar Rafael para o Bizec mudar só mais uma voltinha você está folgado hein mano você está folgado Rafael inclusive quer dar a página som de qualidade que é muito bom ele vai fazer um som nesse carro aqui de cair o queixo meu nome é Rafael eu tenho esse carro tem duas semanas e vocês viram aí a empolgação dos meninos a minha é a mesma é um carro para quem gosta de carro e quem gosta de detalhes quem gosta de um motor imponente é um carro econômico muito bonito tem um excelente design e é um carro para a família que é o que eu precisava eu precisava de um porta-mala grande um carro espaçoso que houvesse uma cadeirinha de criança atrás bem confortável que eu conseguisse levar uma pessoa também e bom é isso é um carro excelente para o que eu estou pensando e também tem bastante potencial para o meu hobby que é o som de qualidade então é basicamente isso quem estiver atrás de um usado num preço bacana e num bom carro para quem gosta de carro esse o A4 é uma ótima opção interessante falar também que é um Audi o meu primeiro Audi e eu tinha um Volkswagen um Golf Variant e eu estava acostumado com a manutenção de um Golf manutenção da Volkswagen só que eu ainda tinha um receio por ir para a Audi e a manutenção de um Audi aí com base em umas pesquisas rápidas que eu consegui fazer a gente descobriu que o motor é um motor muito usado por outros carros em Volkswagen e o câmbio também já é um câmbio conhecido do grupo e é o que torna isso daí a manutenção muito mais tranquila por conta de ser um motor muito utilizado um câmbio muito utilizado e que eles compartilham muitas peças e o preço é relativamente parecido um pouquinho a mais do que o meu Golf Variant mas ele é equiparado com um Golf GTI um Passat ou algo assim é uma manutenção que eu acho ok pelo nível do carro e pelo todo o conjunto é